Está chegando agora o Moacir Pereira aqui na tela do Balanço Geral. Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caríssimo Polito. Boa tarde a todos do Balanço Geral. O importante e oportuno debate a respeito da adoção do voto impresso e auditável no Brasil vai ser realizado hoje aqui na capital a partir das 7 horas da noite. Evento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Instituto dos Advogados aqui do Estado, com intervenções iniciais do presidente do TRE, advogador Fernando Carione e do presidente do IASC, o advogado Gilberto Teixeira. Participação direta dos advogados Cláudia Bressan Brincas, Márcio Luiz Vicari e Marcelo Pereguino Ferreira. O evento será híbrido, presencial na sede do TRE e virtual através de ferramentas da internet. Evento que vai discutir exatamente a necessidade de aprimoramento do processo eleitoral brasileiro. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, acabou colocando combustível em relação a essa polêmica nacional do voto impresso e auditável. De forma inexplicável, assumiu equivocadamente uma campanha ostensiva contra esta melhoria, este aprimoramento no processo eleitoral com mais segurança e mais transparência. Externou posições políticas na contramão da história e também do desejo da esmagadora maioria da população que quer, que exige transparência e, sobretudo, segurança no processo eleitoral, nas urnas, nas eleições e, sobretudo, nas apurações. O Brasil, como todos sabem, é um dos pouquíssimos países do mundo, se não único, a adotar urnas eletrônicas de primeira geração, e que são usadas há mais de 25 anos. Países europeus, países do primeiro mundo desenvolvidos, já estão usando sistemas com equipamento de terceira geração, muito mais seguros, muito mais transparentes. Afinal, pergunta que não quer calar, o que temem as autoridades do TSE e de outros organismos federais e estaduais, políticos e parlamentares, contra o voto impresso e auditável? E hoje, meu caro político, Santa Catarina registra aí uma data histórica de grande importância. O município de Laguna, no sul do estado, está comemorando 345 anos de fundação. É uma das comunidades mais antigas aqui de Santa Catarina. Este ano, celebrando também o bicentenário de nascimento de Anitta Garibaldi, a heroína de Dois Mundos. Várias atividades artísticas e culturais, além de outras, estão sendo realizadas durante estes dias de julho e também principalmente no mês de agosto. O bicentenário está envolvido a incontáveis atividades, eventos aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Minas, e, sobretudo, em vários pontos da Itália. Uma exposição está funcionando no Museu Cruz e Sousa, o antigo Palácio Santa Catarina, iniciativa da Fundação Catarinense de Cultura. E, para agosto, estão previstas incontáveis promoções aqui no nosso estado. O aniversário é comemorado no dia 30 de agosto, data de nascimento de Anitta Garibaldi. O estado tem dois municípios em sua homenagem, Anitápolis, na Grande Fulanópolis, e Anitta Garibaldi, no Planalto Serrano, próximo da fronteira com o Rio Grande do Sul, ambos criados por ato do governo Celso Ramos. Laguna tem muitos destaques em mais de três séculos de existência. Foi palco, por exemplo, da famosa República Juliana, a versão catarinense da Revolução Farroupilha no estado do Rio Grande do Sul, República Juliana que aconteceu em 1839. Tem também, sobretudo, o marco do Tratado de Todesilhas, celebrado entre Brasil e Portugal, em 1494. Tem praias, belezas naturais incomparáveis, museus, vias e monumentos históricos que transformaram Laguna numa das principais cidades do Sul e de toda Santa Catarina. Um grande abraço, Polito. Boa tarde a todos e até amanhã.